Se não, eu acabo indo lá e desenrolar não, gagadas, vai sentar na graxa. O que? Não, eu pensei, né? Nossa, os cara atrás de nós, tomamos tiro. Não, eu consigo desenrolar, caralho, inglês. Oi, na mecânica é zona de guerra, viu? Não é bagulho tranquilo não, nem gosto de tal não, viu? É, a mecânica é zona de guerra. Cada um na sua baia, cada um na sua baia. Cada um na sua, é isso aí. Nossa, quando o clima ficou chio assim, eu fico todo me tremendo. Ei, pode consertar aí na conta do movimento. Ô, moça, eu falei pra você, moça, cuidado com esse chinelo aí, imagina se quer um pneu do teu pé e corta o seu pé tudo aí. Ah, mas eu tô acostumada já. Cuidado, pô. Pé grosso. Posso pisar no teu pé então, pra ver se aguenta mesmo? Pó, pisa. Deita aí no chão então, pisando ele. Calma aí, deixa eu efeito aqui o atendimento dos senhores. Qual o seu nome, garota? É, Maeve. Você fala inglês? Você fala inglês? Não, não. Pode ajudar, se quiser. Tem um pneuzinho ali no cantinho, se quiser botar ali, depois eu só quero. Ajuda aí, Ninja, faz isso aí, mano. Ajuda aí, Ganga. Ok. Vou pegar o outro ali. É do outro lado agora, né? Rode, Rode. Oh, sim, legal. Por favor, Mary Jane. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Tripp News em DK. Porra. Porra, tu não tá ajudando com porra de mim, cara. Ô, Mary Jane. Eu vou ficar aqui no P2. Que eu vou ajudar no interior. Cadê? Cadê? Bota aqui, levanta no macaco. Tá bom. Tá colocando o pneu direito, moça? Com certeza. Coloca essa... Direita aí, ó. Tomar no... O cara fica de sacanagem nessa... Qual foi? Tá me tirando pra porra nenhuma? Tá louco, moça. Brincadeira. Ahn... Porra, eu botei os miros aqui tudo sozinha. Me ofereceram ajuda e nem fizeram nada. Sacanagem. Não. Os cara, pô, chega e te manda tomar no... É foda. Vamos embora. Quanto que deu aí, doutora? Fica 400. Toma aqui. É o Levi? É eu. E aí, Levi, tá bem? Tô bem, tu? Quem é? Tá bem. É a Maeve. Maeve? Por que que tu tá aqui na minha casa? Maeve? Ahn, porra nenhuma pra fazer na vida? Preciso ganhar dinheiro, né? Tá colando do lado errado do bloco, Maeve. Eu tô, eu tô. Eu sei que eu tô. Mas a gente fazer o quê? Ô, some não. Vão sair depois, Arthur. Não, eu tô casado. Ué. Ué. Termina, senhora. Os cara aqui é de gangue. Ué. 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 Tá certo, tá certo. Eu perdi aqui já na coluna. Ô, quando você terminar, você tem meu número ainda, né? Não, não vou terminar, não. Tá bom. Vai sim. Já vai ver. Vai terminar sim, mano. Onde será que é o bloco do namorado dela? Vai terminar o quê? Uma amiga. Vamos caçar o cara. Vamos sequestrar ela. Tão muito gangsta hoje, não sei o que que tá pegando. É o West Coast. É o West Coast. Tinha que meter a roupa da Groove, mano. Todo mundo de verde. Mas... Onde nós vai botar no bloco é os caras de verde, pô. É os caras de verde no bloco? É lá a Groove Street Family, pai. Então... Ah, não. Tô ligado. Então nós tinha que ir de verde mesmo, na alta. Geral de Green... Passa lá. Eu vou dizer lá que o bloco tá dominado, pai. Fora, fora. Nova gestão aí. Os caras podem tá saindo fora aí do movimento. Mas... Vai, 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 vai. 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 Geral se desabar. Vai, vai, vai. Pô, sai todo mundo em retirada. Pera que ele saiu na água. Pera que ele saiu na água. Eu não vou ser meu novo lugar Fica muito perigoso se cair Não adianta nem a gente trocar as roupas, que se sair vai morrer Caralho, só de passar ali já tá tomando Ó, eu tenho o número do dono de lá, se ele quiser ligar pro cara Mano, vou ligar pra falar o que ninja? Vou falar pra falar o outro Eu tô vazando aqui na sua rua, tem como parar já Ligando o anônimo, pô Eu tô passando aí, ninguém tá me atendendo, ninguém tá deixando eu falar Nossa, tecnologia nice, mano Tu arrumou Alguém tem, alguém passa o martelinho aqui, consegui comprar Caralho, chegou pra mim, como assim tu conseguiu comprar? Ué, pelo celular cê compra, aí agora ele já entrega aqui porque você só passa Cê acha que tu pode ficar no P1 ou não? Martelinho, eu não sei, viu Online pai, comprou online aí, eu achei Caralho, é... É full, entrega full Caralho Caralho Vai comprando, vai comprando de tudo aí mano, enche os bolsos já Seringa, martelinho Já ficou igual a 1 ou não? É a feira Ué, e a música segue tocando aqui, tá no bar É, tá tocando a musiquinha aqui ó Ué Ah, e o aninja conserta, vai Gol, eu acho Vai ninja, conserta 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 Vem aqui atrás comigo, Gogo, pra eu te resolver Bora Ai, vem cá, vou te ajudar, vem me ajuda, ninja Eu quero colocar o pneu Já tá consertado agora Vou colocar o pneu Vou colocar o pneu Quer alpha of dp1, please Cuidado com o pediri Cuidado, cuidado, com o pediri Aqui no lugar 4 Pô, agora... Eu te resolvi Tá, entra aí Não, não quero dirigir não Só cuidado que ele tá solto, viu Pegh? Criu Louva Lirão Isso Beleza, chega aí, cidadão. Chega aqui perto do nosso carro aqui, por gentileza. Por que que você me xingou, cara? Ô, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Se você é sensível a xingos, você não está aqui, fechou? Preciso te falar um negócio. Estava dando tiro na gente por que, caralho? Que tiro, cara? Por que que você está de sacanagem aqui com o bonde? Nós estamos ligados na sua já, irmão. Você tem envolvimento com pedire. Você está de sacanagem? Você sabe quem está andando por aqui? Você sabe quem está andando pela praça, pegando todo mundo? Você sabe? Pedire. E você está aqui dando mole sozinho dentro do carro, porra? Está maluco? Eu não estou sozinho, não. Você está com quem? Com a Deus. Amém, né? Ô, Glória. Mas na próxima vez, se você ficar de sacanagem, nós vamos te passar, viu? Minha amiga vai falar aqui com você. Ela pode conversar com você. Viado, meu. Eu não atirei em vocês, não. Você está maluco? Nem eu tenho. Mano, você acha que não? Como assim? Acelera. Caralho, achei que nem ele entendeu. Acho que nem ele compreendeu. Eu estava em choque, aí eu parei, cansei. Da manhã... É, não teve. Da manhã, zoíra. Caralho. Nossa, mano. Bem dissuado, essa doida. Agora já não sai daqui mais. Nossa, ainda. Nossa. É nosso, não. Ficou mais feio ainda. Eu quero dirigir mais, não. Cuidado, com o peito. Cuidado aí, que ele está por aí, viu? Era outra madrugada, e eu cansada da putada, e eu voltava para o meu lado. Vamos abastecer ali, pai. Bora, bora, bora. Bora, abastece, pai. Se pai é esse, se pai é esse. Onde é que está? Pode ser esse muito esse. Pode ser esse muito. Estou na garagem aqui, na garagem. Desce do carro aí, mano. Ok, amigão. Desce do carro aí, desce do carro. Desce do carro, rapá. Desce do carro, porra. Qual foi? Foi ontem, caralho. Para o carro aí, parceiro. Para o carro, filho da puta. Pode botar a música de gang. Nós vamos pegar de cara na música de gang. Caralho. Tem. Está o motoqueiro vindo já atrás ali, ó. Está tendo polícia já, viu? Vai que vai arar ou vai coisar? Qual foi? Qual foi ontem? E aí, estava atirando em nós lá na porra do hospital. Qual que é a fita, irmão? Eu atirando em vocês? Acabei de chegar aqui, parceiro. Acabou de chegar o quê? Não, parceiro. Não sou seu parceiro, não, irmão. Você me chama de colega. Fechou? Conhecido, no máximo. Não sou seu parceiro, não, irmão. Fiz que estava atirando lá na porta do hospital, xará. Não vai atirar em ninguém, não xará. Então, vamos embora. Ué. Como é que já tem quatro viaturas, mano? Ninja, você tem que tomar cuidado do seu discurso. Você está se contradizendo muito, mano. É, mas, mano, eu fui embora porque... Não sou seu parceiro, não, irmão. Aí é foda. Não, é porque eu posso, né, mano? Eu sou o que dá a lei. Já fala com ele mais que irmão, brothers. Ou seja, o juiz pode chamar o pessoal de excelência, mas você não vê ninguém chamando ele de excelência, entendeu? Se você não vê ninguém, ele não chama ninguém de excelência, entendeu? Ele não chega e fala, ei, excelência. Então, excelência, já para pra bater isso aí. Puxei o tanque. Cuidado aí pra não descer sabugando. Só o cara aqui, mano. Ixi. Nossa, filho. Para, 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 para. Meu Deus. E a polícia ignorou, cara. A polícia ignorou, cara. Ei, rouba não, mano. Rouba não, mano. É da família, mano. Mano, eu dei tiro em ninguém, cara. É o cara lá. É assim, mano. Caralho. Nós vi alguém no ato fazendo alguma coisa errada. Nós sequestrem e levam para dentro da igreja, parceiro. Vai benzinho, cara. Não, vou botar o cara para pedir desculpa. Botei ele para ajoelhar e falar, ó, pede desculpa aí, mano. Está dentro de uma alogia com o cara, quatro caras armados roubando, para nós resolver. Vai ser bom, hein? É o pau meio helado. Para de ir no fleca, pô. Vamos ter roubar os caras, porque eles estão roubando. Pau meio helado. Mano, gasolina, diesel etonal aqui, ô, bebê. Diesel, diesel, diesel. Não, não, não. Sempre que gasolina é aditivada. Ô, diesel, diesel dá muito coisa. Diesel aumenta a potência do carro, pô. Não, gasolina aditivada, pô. Mas diesel é só para motor diesel, né, nicho? Bota o diesel. Isso aqui é uma ura, puro. Isso aqui não tem diesel, não, cara. Se tem opção de diesel, bota a porra do diesel, caralho. Eu vou enchei de diesel então. Vamos ver se o motor aguenta. Vamos ver se o motor aguenta diesel. Se tem opção, bota o diesel. Se tem opção, taca a margem, pô. Vou enchei o tanque aqui, patrão. O negócio aqui vai ser bom. Quantos litros de diesel vai entrar aí dentro? Vamos ver se o carro desempenha melhor. Desempenha, pô. Diesel é, mano. Pica combustível de avião que o Renato Garcia usa nos vídeos dele lá. Bora, gago? Ai, fodeu. Mano, o cara falou que tá com vômito. Quer apostar quanto que ele foi lá pra cozinhar, mano. Não é possível, mano. Vamos chamar a polícia pra ele dar um tiro aqui e sair fora? Não, se você der um tiro aqui, a polícia chega aí. Você tá aqui. Mas aí o cara não deu tiro, pô. Os caras vão barreirar ele. Pô, inclusive, eu vou colocar um álcool em gel aí no porta-luvo, viu, mano? Se der bigode aí. Pô. Consegui nem entrar. É do outro lado, pô. Esse lado tá eu. Passa ali só pra comprar um combo. Uma água. Se te leve essa loja cara, eu te leve a arma mais cara, bicho. Bota a musiquinha pra nós, Dede. Ah, tá. Top. Colocaram na rádio, hein. Era eu? Eu tava esperando na sua, né? Eu tava esperando na pendrive, mano. Pendrive é mais ousado. É, é real. Vamos fazer uma cena triunfoal. Lava rápido. Mano, dentro da blindada eu me sinto um deus, mano. Nada me atinge aqui. Nada atinge o oi do cabo que esse outro. Ele é bonito, as manhã gosta e é estiloso. Já tá um rápido aqui na HP. Só. Pra ver como é que tá o movimento. Puxa os cabos aí. Puxa os cabos aí. Ô, doutor. Para aí. Para aí. Ô, doutor. Eu chamo o cara pra você que tenha falado a maior papo de mesa pro cara. Não sei que eu ia falar, não. Nossa senhora. Censa. Censa que o punk tá passando, meu irmão. O carro tem um imã aqui. Quando passa o carro perto, ele é atraído pro carro. O que? Houve uma magnetização ali? Uhum. Olha, os caras estão soscando muito com esse carrinho, velho. O que? Foi tu ou não foi? Foi tu ou não foi? Nossa. Nossa, o que, meu amigo? É? Tá bravo. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Essa é isso. Essa é isso. Se você gastar mais dinheiro em uma mulher, ela vai deixar você pisar. Ó, ó. Beleza? Para tu, pai. Ô, e o contato lá? Que contato? O dela, pô. Porque ela me pediu mais cedo, não me chamou. Ah, o quê? Você vai negar a voz, ô, doutora, agora? Como é? Que doutora? Doutora... Sabe o meu nome, não? Senhora, eu lhe conheço? Ué, se você falou que eu pedi o seu número... Eu pedi, eu pedi pra ele que eu fiquei sabendo. Eu vi foto sua. Vamos começar uma conversa, então. Qual é o teu nome, moça? Não sei. Ué? Tá devendo, filha? Ué? Ele não pediu o contato? Então, eu me apresentei, então. Ué? O que é isso, gente? Tá chapando, filha. Tá chapando, hein, filha? Que é isso, hein, viajando, legal. É, aham. Você viajou na maionese, agora. Esse aí, por acaso, é o seu namorado aí? Esse playboyzinho? Que é isso, pô? É? Você é namorado dela? Você cria, pô, tá novo? É, cria não, você é pau no cu. É, você é playboy, rapaz? Ei, caralho, cheio! Caralho, chamou de filho da puta. Você nem VIP, irmão, só tem um tênis VIP que tá achando... Radão? Fala aí, André. E aí, Radão? Olha esse cara aí, ó. Filho da puta aí. E aí, Radão? Fica do lado dele, não, mano? Fica do lado desse cara, não, Radão. Esse cara aí, ó. Além de playboy, ele é curno. É, a mulher fica dando ideia no outro barro aí, rapaz. Tá ligado? Tá de folga hoje, Radão? Eu tô de folga. Pedi uma folga lá, André. É, a polícia aceitou a folga? Aceitou, tá pais, né? O Radão. Tá pinta de polícia, hein, Radão? Qual que é o proceder dessa mulher aí, Radão? Pô, mano, eu não tô muito ligado, não, mas eu acho que a gente fofota por aí. Tá de brincadeira que ele é o policial, Radão, mano. Tá de brincadeira. Mano, música de gangsta. Vamos roletar. Valeu, Radão. Valeu, André. O cara tá vestindo a boca, viu, pra xingar. A mulher tava puta. O cara, cala a boca, seu filho da puta. Nossa, mano. Levou um pra história ali, viu? Ele vai guardar o carro não, vai guardar o carro não. Eita, pera. Nossa, mano. Ah, mano. Você atropelou o cara ali. Ah, mano. Ah, chapou, mano. Ele vai guardar também essa porra, mas é que não, mano. Segura a onda aí, mano. Privatizar essa garagem, mano. Vamos. Mano, vou te falar. Nossa, é muito chato, mano. Muito, mano. Caralho, muito. Vai vir agora. A mente vazia a oficina do... Do diabo. Do coisa ruim, mano. É. Nós somos chatos mesmo, velho. Fazer um protesto então, mano, hoje. Tá vindo atraso. Nós vamos levar ele lá pra boca do sapo. Vamos levar ele lá pra quebrada lá. Lá onde os caras falaram que ele. Ele vai estar lá no medo pros caras resolverem. Leva no bloco, leva no bloco. Ele não sustenta não, ele não sustenta não, bloco. Calma, calma. Ele vai voltar, calma, calma. Não, não. Tem que virar line ali. Os caras não é line não, po. Calma, vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Ô, véi. Qual foi? Os caras trocados chutam, velho. Aí, ó. Aí, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Aí, ó. Aí, ó. Lá, lá, lá. Os caras não vai atirar no cara não, porra. É só em nós, caralho. Mano, os caras deu pra matar. Não foi nem no pneu dessa vez, mano. Os caras só acham em nós, mano. Pô, isso vai matar, mano. Levou os caras com o pau do meu lá de bosta. É louca a tira dos caras no bloco, mano. Mano, eu acho que ele que era do bloco, mano. Nós caiu no pente, viado. Pô, nós tem que fazer isso. Fazer isso, mano. É possível. Os caras saem aqui, mano. Mano, o cara saem a mais limpa de nós, mano. O cara saem a mais limpa de nós, mano. Mano, nós tem que fazer isso aí, velho. Arrumar a confusão com os caras e levar os caras pro bloco, mano. Mas só nós tomou tiro, só nós tomou tiro nesse cara. Você me deu isso, mano. Levou os caras fazendo o bloco. Mano, o maluco não deu tempo nem dele falar assim. Vai ficar batendo no carro dos outros. Tomou tiro de todos os lados. Ele virou, vai ficar batendo. Mano, os caras no bloco. É pior que os caras estão lá de cima também. Eles estão lá, eles estão palminhando. Passou ali perto, eles largou ação. O cara tá ali lá, ele fez o bloco. A gente só de passar perto, já tá tomando, velho. Mano, nós já tive que consertar o carro. Há 25 vezes. Só porque nós paramos no bloco. Opa, e aí, meio que terminou? Você tá de coisa, pô. Não, terminei não, Levine. Ai, que saudade. Tem que dar uma moral aí, moça. Então, cabelo ou bebê? Ela trai o ônibus. É, ela é danadinha, viu? Ei, que isso, cara? Eita, porra. Ela trai mesmo. A gente tá ligado que você trai o seu namorado. Já vai. Tá? A gente sabe disso, viu? Não mexe pra mim, não. Que eu já, eu conheço quem é das falaias. Ô, Mavi, seu namorado é de onde? Vou ficar aqui no... Caralho, os caras tá laricando o parceiro, mano. Meu Deus. Mano, eu não falei nada, não, viu? Quem falou, não sei eu, não. Pode falar mesmo, ó. Gago, quem falou, Gago. Foi o Gago que falou, filho. Parabéns, Gago. Fala lá pra ele que foi o Gago falou. Pague, leve, vai. Mano, eu já disse o que a gente vai fazer. Eu já disse que falou foi o Gago. Parabéns, Gago. Fala que foi o Gago que deu em cima dela. Pode falar, não quero saber, não. Joga o Bell em mim. Só que eu já li machucado. Ô, nem te conta os Bells que a gente tá entrando. Um atrás do outro, um pior que o outro. Ai, mano. Valeu, obrigada. Valeu. Mano, eu já sei o que a gente vai fazer. Mano, você sabe que nós vamos de novo ser entrevistados aqui, né? Olha os caras aqui, ó. De novo, mano. Música de ganks, né? É, ô, motoqueiro. É, chato teu nildo. Mano, quer que eu pegue? Eu vou pegar no pendrive uma de ganks também aqui, tá? Pera aí. Vai, Dalia. Só um minuto. Passou o rádio, foi embaixo. Mano, se liga, ó. O que é que eu pensei? Mano, vamos sequestrar o cara. Ah, mano. Amigo, se for abordar, já aborda logo, amigo. Pior que eu acho que é, mano. Claro que é, mas ele não tem coragem de falar, ó, encosta aí. Ele fica lá rodando igual... Aborda aí, aborda aí, patrão. Mas não tá devendo ou não, velho. Eu não sei. Mano, a fita é... É, pô, mas não tem nada de errado. Vamos parar aqui já, mano. O que você acha? Ah, não foi embora. Mas ninguém falou nada pra nós, pô. Eles ficam só rodando aí, ó. Foi embora. Ô, se liga. O que é que eu pensei, mano? Vamos sequestrar um cara e bora botar o cara pra mandar no jornal do 190 lá. Nossa, mano. Aí é ousado, mano. Aí é um cara de... Os cara do bloco ali... Os cara do bloco da agro ficar ligeiro. Os novos donos estão chegando lá. Mano, vamos binocular pra ver se eles estão lá, mano. Tem uns lugares que dá pra ver lá em cima daqueles prédios. Vamos, vamos, vamos. Aonde? É daqui mesmo, pai. É daqui, pô. O rodovinho aqui dá pra ver se pô. Os cara vê também. A bola não chega, pô. Vem com a câmera do celular que nós nem desce do carro. Onde que é? Na direita aqui, né? Na direita. Nossa, olha ele lá em cima. Olha ele lá em cima. Nossa, tem vários, fi. Vou binocular. Nossa, ó. Um, dois. Pega o celular, pô. Bota a câmera, pode descer aí. Então, bora. Eu tô vendo daqui, ó. Mano, eu não tô vendo ninguém, véi. Como não, fi? É que eles se esconderam agora, mas eu vi os cinco. Ah, caralho, ele tá lá mesmo, mano. É, fi? Caralho, o cara do bloco tá só esperando pra ver. Cadê? Ali, lá na esquerda. Na esquerdinha aqui, mano. Deixa eu ver. Deixa eu puxar... Na esquerda, deixa eu puxar o binóculo pra ver. Meu irmão, o cara tá rodando do lado. Meu irmão, aquilo ali tá a cara do aço. Tô ver, não. Olha lá na direita também. Mano, na esquerdinha ali, ó. Perda a placa do Meltdown? Na, na... Na parada azul, ali, ó. Procura azul. Vocês estão de máscara? Estão, né? Não. Porque os caras vão puxar agora o binóculo, ó. Tá olhando a boca. Nossa, tá olhando na... E parece que eles estão se beijando lá, ó. Ah, tô vendo. Máscara, mano. Máscara? Tem mesmo, viado. Olha lá os caras agachando. Ali na frente passou, é? Os caras foram lá pro porto, lá atrás de B.O. E aí, nós tava lá consertando. Eles devem estar achando que nós tá no meio. Último passado no bloco. Eu só preciso comprar um sanduíche. Não, vambora. Vamos passar no bloco agora, mas não, velho. Tem passado. Agora falou pra passar, vamos ter que passar, mano. Puxa frente de mão e volta lá. Levar um. Vamos levar um. Levar um como, cara? Você tá essa pecando de tiro, velho. Não, não. Tô com a música gigante aqui, só pedir. Ah, então chega atorando a música lá, quanto mais for passar, pô. E passa lentinho, mano. Se vem do lado, tá com os tiros, velho. Qualquer coisa. Tem certeza, mano. Ninguém vai tomar. Passa lentinho, então. Passa lentinho. Não, se alguém tomar, vai ser... Você quer que eu passe o lento com a música no tal, né? É, você vai passar lentinho, mano. Tora a música, pô. Demorou. Só falar que eu libero aqui. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Esse aqui vai dar merda, velho. É o pau melado, ô, Levin. Você acha que você tem que estar ele? Então vou aproveitar e fazer a cantina aqui também. Eu também. Ai, mano. Salve, Coringa. Hoje é meu aniversário, Gabriel Barreto. Feliz aniversário, meu irmão. Tudo de bom. Deus te abençoe. Muita paz, muita saúde. Parabéns pelo teu dia, pô. O que que deu? O que aconteceu? Nossa, caiu um. Eu vou ficar na frente, não. Você não quer pegar mais um martelinho, não? É, não fiquei na frente também. Você pode encomendar, já tá aqui, pai. Encomenda mais um aí pra não passar, mano. Pra ainda ir 100% lá, velho. Dá pra falar, ô, chega aqui, mano. Vamos ali. Vamos tirar um rolê, velho. Uma festinha. Mano, é. Quer convidar um pessoal na praça? Às vezes o pessoal compraria também. Você é louco, mano. Vai amar o bondão, mano, pra passar no bloco dos carros. É, mano. Imagina, rapaziada. Vai ter uma festa ali hoje, mas já leva o quê? 4, 5 carros pra dentro do bloco. Aí depois os caras descobrem que é nosso que tá passando no bloco. X nova daquele jeito. Nós na reunião temos que tomar esse colacho. Roubaram o carro. E aí? É, isso aí. É, isso aí não pode cair ninguém, mano. Isso aí é o mesmo. Entretenimento vai ter. É, mano. Vamos caçar assunto, velho. É. Olha, coisa que você defende dos meninos lá. Tá afim de caçar assunto também, velho. Papo do resto. Meus meninos é fogo. Menino é osso. Vou dar um jeito dos meus meninos. Os meninos tá na boca do sapo aí. Já apaga os farol, mano, para não chegar chegando lá. Quando nós estiver perto, fala que eu solto a música. Tá mascarado em cima da moto, irmão. Esse aí que eu tirou, esse aí que eu tirou, esse aí que eu tirou, meu irmão. Cara. Foi esses aí que eu tirou, mano. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Esse carro tava no Mustang, na moto, pô. Na moto lá atrás. Esse cara tava no Mustang lá, pô. Que liberou. Ah, mas não tinha como eu saber, mas agora que eu venho na moto, eu sei que é ele. Mano, a gente só tem que arrumar mais um pra dar um rolê com nós de carro e os cara passar tomando... Esse cara que tá afetando nós. Esse cara aqui, ó. Esse cara é nosso. É nosso? Não, esse. Não, não, não. Ali, o carro vermelho então, ali, ó. Tá só de banho ele hoje. É, vai to do in, vai to do in. Vai to do in. Policial, chega aí. Vou levar a polícia no clube. Vou apresentar aqui o doce. Tá rolando uma festinha clandestina de open bala e tiro a gosto. Tiro a gosto é foda. Chegou a hora. Música de gangster. Olha. Fica horrível. Ah, mano. Que engraçado. Que engraçado. Não, 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 não. É a panela outra que tá terminada, meu parceiro. E a primeira que furta. Ih, não. Ih, não, meu pai. Niggas got me tossing shit. I put the top down. Hells on the block's my shit. He kill hair, nigga, make these motherfuckers. A gang chopper than the motherfuckers raise the blade. Save money bring bitches. Bitches bring lies. One niggas getting jealous, the motherfuckers die. Depend on me like the 1st in 15. Eu acho que eles estão lá atrás, não sei o nome, lá no fundo. Eu acho que eles estão lá atrás, não sei o 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 que é que eles estão lá atrás, não sei o que eles estão lá atrás, não sei o que eles estão lá atrás, não sei o que é essa... Caralho, que bloco ali tá embaçado